Vou levar vovó pra Lapa, pra brincar no Rio Antigo Tem muita festa na Lapa e um carnaval antigo A vovó é moderna o tempo todo com a tia Valdete As duas velhinhas juntas só namoram pela internet Vem vovó de ventarola, igual ao vovô de casaca Vem também comigo amor, no Largo dos Arcos me abraça No Largo dos Arcos, no Largo dos Arcos me abraça Vou levar vovó pra Lapa